Música Saudações Vem, pode chegar Se conseguir melhorar isso de alguma forma Dê uma olhada Dê uma olhada Dê uma olhada Mais nada? Sua ajuda é inestimável Até logo Dê uma olhada 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Você vai voltar. Você morre agora. Quase me caguei. Tchau. Vou acabar com você. Tchau. Bastardo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para de gritar comigo. Esse menino parece ter se metido em uma bela enrascada. Eu me chamo Bassin e subi até aqui sem pensar nas consequências. Acha que pode me ajudar a descer daqui? Na sua idade, eu fazia todo tipo de tolice para impressionar meus amigos. Não foi por eles que eu fiz isso. Foi pelos ocultos. Ah, sim. Os ocultos. Nem todo mundo acredita neles. Mas eu sim. Eles são os verdadeiros protetores do povo. Foram eles que vingaram a minha mãe. Não o califa. Nem os homens dele. Foram os ocultos. Entendo. E você achou que isso chamaria a atenção deles? Subir aqui? Ouvi dizer que eles saltam de grandes alturas, sem se machucar. Mas antes de fazer, eu preciso ver alguém fazendo. Acha que seria capaz se eu te mostrasse? Viu? Não me machuquei. Agora é a sua vez. Não posso. Pode sim. Não fique pensando demais. Você só precisa ter fé. Eu... Tô bem. Só um segundo. Se machucou? Não. Não quebrei nada. Você aprende bem rápido. Eu disse. Faço qualquer coisa se alguém me mostrar primeiro. É um talento valioso. Tenha um bom professor ao seu lado da próxima vez que tentará algo arriscado assim. Você pode me ensinar? Eu não sou professor. Ainda tenho muito a aprender. Não. Você é um bom professor. Ensina por meio do exemplo. Você é... Me procure quando sua voz começar a falhar. Então, conversaremos. Uau! Que incrível! Vamos, Ritano. Antes que o Muezin nos pegue. Eu tô indo! Que incrível! Ah! Ah! Ouçam, viajantes e visitantes, o califa tem o prazer de receber. Eles vão pagar com a vida. Todos eles. É hora de lutar! Sua raiva é justificada, mas não vencerá uma guerra, Ali. Bassin, ah, que bom. Precisamos de você. Mercenários levaram alguns rebeldes e os executaram na praça. E seu Rafiki queria que eu me escondesse como um rato enquanto caçam os meus homens. Precisamos pelo menos levar os mortos para suas famílias. Você ainda tem medo de lutar contra esses demônios, Bassin? Eu só tenho medo de ficarmos iguais a eles. Há mais nessa história do que parece. O califa não pode arriscar uma guerra. Esse é o trabalho da ordem. Então vou descobrir quem é responsável e matá-los como cachorros. A ordem te encontraria primeiro. É bem provável que já estejam procurando por você e por Bassin. Eles te conhecem bem. Mas Bassin? Ali. Vou encontrar quem fez isso e vou matá-los. Você tem a minha palavra? Bassin está certo. Deixe ele fazer isso. Quanto o responsável estiver morto, você receberá o crédito. Tudo bem. Todo mundo tem que saber que fui eu. Vou voltar para Jardaraya, mas não vou esperar muito. Encontro você no portão, Bassin. Eu vou garantir que os corpos sejam devolvidos para suas famílias para que os enterrem. Isso não deu muito certo. Você acha que é trabalho da ordem? Acho. Como você sabe, Sharqia é dominada por mercenários turcos pagos pelo califa, que é apenas um fantoche da ordem. Espiões me informaram que pelo menos um dos comandantes dos mercenários em Sharqia está com eles. Me diga quem é e vou encontrá-lo. Precisamos ter cuidado. Sharqia está no fio da navalha. Os rebeldes estão armados e seus números só aumentam. Podem atacar a qualquer momento. Qualquer deslize pode incitar uma guerra que ameaçaria até Alamut. O que sugere, Fulad? Vá com Ali para Jardaraya e investigue. Alguém lá deve saber alguma coisa. E passem. Seja rápido. Você sabe o que está em jogo. Hmm. Tenho algumas perguntas, Fulad. Espero ter respostas para você. O que os rebeldes querem? Você conhece muito bem a divisão entre ricos e pobres. Muitos se cansaram da injustiça e querem mudanças. No começo, quase todos eram escravizados, mas agora negociantes, ricos e até alguns nobres apoiam a causa de Ali. Ali quer liderá-los para acabar com o Califado Abássida? Ali acha que os mais competentes deviam estar no comando, não apenas os ricos de famílias abastadas. Ironicamente, ele se considera o mais competente e diz que é descendente da família do próprio profeta. Me fale sobre os Zandi. É uma história triste. Os Zandi são pessoas roubadas de suas terras no chifre da África e trazidas para trabalhar nos campos para pessoas ricas. Então são escravos? Eles são pagos, mas não são livres. Como todos os homens, desejam ser donos das próprias vidas. O que sabe sobre Jar Jaraya? É um pequeno vilarejo ao sul. Lar de uma população dividida entre ricos e pobres. A maioria dos Zandi está lá. Também se tornou o refúgio daqueles que vieram para Bagdá procurar trabalho e não conseguiram. Não me surpreende que Ali ganhou apoio lá. Sim. Há poucos lugares em que a divisão entre quem tem tudo e quem não tem nada é tão intensa. E você, Fulad? Como se tornou um dos ocultos? Essa é uma história que devia ser compartilhada ao redor de uma fogueira depois de uma longa refeição. Não vai me contar nada? Eu era o filho da concubina do meu pai. Sua esposa favorita temia que eu pudesse reivindicar a herança e nos expulsou. Eu cresci no deserto sozinho. Meus amigos eram os animais, principalmente pássaros. Nós nos entendemos. Isso explica seu amor pelas águias. Depois de adulto, um dos ocultos me viu caçando com meus pássaros e me trouxe para a Irmandade e eu fiquei. Obrigado, Fulad. É só isso por enquanto. Fulco, por outro, seれない de mim. Fulco! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá. Muito bom te ver. Certeza de que não ficou no ócio? Eis aqui o que eu tenho. Já viu tudo? Incrível. Muito obrigado, amigo. Adeus. Ali está esperando por mim no portão para irmos para Jar Jaraya. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, seu cão. Espera aí. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos que ir para Jar Jaraya. Vocês ocultos são esquecidos. Me dão armas. livros também. Vamos lá. 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 Os Anjos 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 desaparecen, mas incompetentes como você continuam aqui. Não, pare de falar. Vá pegar o meu chá. Não, pare de falar. Vá pegar o meu chá. Cidadãos. Ouvi você falando que escravos sumiram. O quê? Quem é você? Como ousa falar comigo? Vai embora! Talvez uma ficha faça você mudar de ideia. Como se atreve? O que você... Espera. Como conseguiu uma dessas? Bom, seja rápido. Você falou sobre escravos Zandi que desapareceram. Não sei o que você tem a ver com isso. Mas sim, um estranho. Um daqueles rebeldes tem incitado os escravos. Depois que ele falou com eles, os escravos desapareceram. Com certeza é amigo daquele arruazeiro, Ali Ibn Muhammad. Isso é tudo o que sei. Agora vá embora antes que alguém importante me veja falando com alguém como você. Você tem que querer se compreendem os planetas. Cidadãos, vocês temem o Bimaristã? Viajantes, e se vocês adoecerem na estrada? Para os pobres, peregrinos e homens que não têm médicos para atendê-los, Shair Al-Hassi publicou um novo tratado. Manlai Arduru Al-Tabi. Aquela pessoa para se suspir. Preciso investigar. Outro fragmento. Vou pedir soporte. Você trabalha, trabalha. E o que ganha com isso? Nada. Não, 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 não. O que é isso? Talvez ele fale. Se ficar sóbrio... Hora de ficar sóbrio! Chega! Já melhorei! Uma casa de chá é um lugar perigoso para beber. Você podia ser preso. É que estou com muitos problemas ultimamente. Você disse que alguns dos seus escravos sumiram. Hum... Disse? Não me lembro. Não só sumiram, desapareceram. As pessoas não desaparecem assim. Mas eles sim. Ontem à noite, dois dos meus homens não voltaram dos campos. Ninguém viu nada. Eles só desapareceram. Puf! Aí você decidiu ficar bêbado numa casa de chá pública. Bem... Foi. Ah, minha cabeça. Olha, não conta pra ninguém. Tenho que ir pra casa dormir. Ei, aqui. Por aqui. Você quer alguma coisa? Aqui não. Tem muitos... ouvidos. Se é que você me entende. Ah, sim, Saide. Nossos chás especiais ficam no fundo. Por aqui. Cuidado onde pisa. Venha comigo. Haja naturalmente. Tudo bem. A barra está limpa. Bem, nós estamos sozinhos. O que você quer? Sinto muito pelo drama. Mas nunca se sabe quem está observando. E se esconder é muito emocionante. Eu vi sua faixa vermelha. E eu vi você falando sobre escravos desaparecidos. Mas um desapareceu em uma fazenda perto daqui. Como você sabe disso? Eu sou amigo da família. O marido foi um dos homens executados. Agora o filho também desapareceu. A mãe dele está morta de preocupação. Pensei que talvez você pudesse ajudá-la. Me diga onde é a fazenda. Fica ao oeste. Os escravos são desconfiados. Mas se puder fazer alguma coisa por ela, eu consideraria isso um favor pessoal. É melhor eu encontrar Ali e contar o que descobri. O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.